É sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Sai DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro sempre Mas vai DJ em MPC Soca com vontade